Já que essa semana teremos o Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março, o Serviço de Representação preparou uma programação especial. Vídeos falando sobre mulheres que você precisa conhecer e Suécia já não conhece. Eu sou a Clara e bem-vinda ao Serviço de Representação. Hoje eu trago para vocês uma lista de cantoras e musicistas que nos fazem sentir, nos desafiam, nos inspiram e por que não nos fazem pensar. Eu espero que vocês gostem dessa lista e comentem aqui embaixo as cantoras e musicistas preferidas de vocês e que também não são assim tão conhecidas. Eu tenho que admitir para vocês que eu tive que pedir a ajuda de alguns amigos para fazer essa lista porque eu vivo num universo paralelo e nunca sei o que é novidade na indústria da música. Então, obrigada pessoas do RGG que me ajudaram. Aurora. Nascida no dia 15 de junho de 1996 na Noruega, a Aurora Aschnes, eu provavelmente estou falando o nome dela errado, é uma cantora e compositora. O primeiro EP dela foi o Running With The Wolves, lançado em maio de 2015, e no final desse mesmo ano, ela participou do especial de Natal de John Lewis, cantando uma versão de Half The World Away, que é uma música do Oasis. Ela já fez diversas aparições na TV americana e suas músicas já foram escolhidas para ser trilha sonora de diversas obras e diversas mídias, de séries a curta-metragens. Suas músicas são melancólicas e algumas falam sobre o modo único e sensível que a Aurora tem de ver o mundo, uma visão positiva e até um pouco otimista. Algumas das canções que estão em seu primeiro disco foram escritas quando ela era uma adolescente, portanto, a Aurora afirma que o seu segundo disco nunca vai ser igual ao primeiro, porque ela já cresceu, ela já viu o mundo e ela já mudou muitas coisas que ela pensava. Carol Conká Carolina dos Santos de Oliveira é uma rapper, cantora e compositora brasileira, nascida no dia 1º de janeiro de 1987, em Curitiba. Ela é uma das principais representantes nacionais do rap. No começo da carreira, a Carol disponibilizava suas músicas no seu MySpace pessoal, que era basicamente um blog bem antigo, até que ela conseguiu gravar uma participação com o Projota na música chamada Não Falem. Seu primeiro single oficial, Boa Noite, foi lançado em 2001, e seu primeiro disco, o Batuque Freak, foi lançado em 2013. A Carol acabou ficando muito mais conhecida depois que ela performou na abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2014, junto com a MC Sofia, que é uma rapper mirim. E ela canta sobre empoderamento feminino, negritude e sobre as coisas da sua vida em geral. Inclusive, recentemente, ela foi para o Japão gravar o clipe Farofei, junto com o Kondizila, que é, reconhecidamente, um dos caras que faz os melhores clipes para essa galera da quebrada, do rap e do funk. Melanie Martínez Melanie Adele Martínez é uma cantora, compositora, diretora de videoclipes e fotógrafa americana. Ela nasceu no dia 28 de abril de 1995 e ficou muito famosa depois de sua participação no The Voice americano. Ela não ganhou reality, mas ela era uma das favoritas do público, o que faz com que ela saísse direto do programa para gravar o seu primeiro single, que é o Dollhouse. O Dollhouse é, até hoje, o maior single da Melanie. Ela elabora todos os projetos dela em torno de uma estética retrô e de cores pastéis que ela tem, se vestindo sempre como uma bonequinha. Suas músicas falam sobre autoconfiança, imagem corporal, disputas familiares e se tornar adulto. Seu primeiro álbum gravado em estúdio foi o Cry Baby, lançado em 2015, e parece que ela lance seu segundo CD ainda esse ano. A Melanie é facilmente reconhecida pela sua estética muito única, pelo seu cabelo, que de um lado é pintado de uma cor e do outro, de outra cor, seus dentinhos separados e seu visual muito extravagante. As Baías e a Cozinha Mineira. Esse grupo musical foi formado em 2011 na Universidade de São Paulo e é composto pela Raquel Virgínia, pela Sucena Sucena e o Rafael Acerbi. Espero que tenha falado seu nome certo. O primeiro disco do grupo foi lançado em 2015, apesar de já ter sido gravado já fazia algum tempo. Suas músicas falam sobre a expressão da mulher e sobre como é ser mulher, muito influenciadas pelas músicas da Gal Costa e do Clube da Esquina. O motivo pelo qual as Baías e a Cozinha Mineira estão nessa lista é porque Raquel e a Sucena são mulheres trans. Elas recentemente estiveram no Amor e Sexo, programa da Globo, para falar sobre sua vivência. E no seu canal no YouTube há uma série chamada Nós Existimos, onde Raquel e a Sucena interpretam depoimentos de pessoas trans, mostrando as diferenças e as dificuldades de ser trans nesse país. O'Land Nana O'Land Fabricius é uma dinamarquesa nascida no dia 2 de maio de 1985. Ela é cantora, dançarina, compositora e produtora de música. Filha de uma cantora de ópera e de um organista, que é a pessoa que toca órgãos, O'Land, que é o seu nome artístico, lançou seu primeiro álbum de maneira independente na Dinamarca em 2008, mas foi só com seu segundo álbum, chamado O'Land, lançado em 2011, que ela foi lançada oficialmente nos Estados Unidos. Apesar de ter chegado a estudar no Royal Swedish Ballet, ela teve um machucado que a impediu de continuar dançando, o que a fez começar a escrever suas próprias músicas. Ela também é atriz e já atuou em diversas séries de TV e filmes, sendo um dos mais recentes o faroeste dinamarquês A Salvação, que tem como protagonista o Madison Mikkelsen. Ela se casou em 2013 num zoológico e teve seu primeiro filho agora em 2016. Como vocês puderam notar, algumas mulheres dessas que eu falei são um pouco mais famosas que as outras, porém, eu acho interessante colocar todas elas por conta da diversidade que essa lista traz. A gente não tem só americana, a gente tem europeias, a gente tem brasileiras na lista. Agora eu vou fazer uma menção honrosa a outras mulheres que foram me recomendadas por esses amigos e que eu não consegui colocar aqui por conta do tamanho do vídeo. A gente tem a Bird, a Bjork, que fez muito sucesso algumas décadas atrás e que inclusive continua produzindo música. A gente também tem a Kylie Minogue, que enfrenta um câncer de mamba em 2005, venceu e logo depois fez recorde de vendas. A Brooke Candy, a Lizzie Hale, a Lindsay Stirling, a Karina Burr, que é uma recifense, a Candy Mel, da banda War. A gente tem a Amanda Palmer, que inclusive é uma das musicistas preferidas da Jessica. A Anna Miller, a Halsey, a Grimes, a Marina Brink, e eu poderia continuar falando vários nomes aqui durante muito tempo, mas... Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série. Obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau!